Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de promoções de dentro do aplicativo Google Photos. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida venho até em app ou então aplicativos, dependendo do formato do seu celular, venho até em ver todos os aplicativos, logo em seguida procuro aqui dentro agora pelo aplicativo Google Photos, já encontrei, seleciono aqui o aplicativo, em seguida vou vir até em notificações e dentro de notificações vou estar procurando pela opção que vai ter promoções de dentro do Google Photos. Então já encontrei aqui a função, vou estar desativando ela apertando aqui do lado esquerdo e a partir desse momento já vou ter desativado a opção de receber notificações de promoções de dentro do aplicativo. Então é uma configuração muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.